Olá galera do canal, você bem vindo a mais um vídeo gente, primeiramente se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Me segue no Instagram, não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar com seus amigos, papagaio e cachorro e bora pra abertura! O vídeo de hoje é eu, né, expondo famosos parte 3, né, mas assim, não vai ter colinha de papel, tá, eu vou com a ajuda do Google mesmo, tá, pra vocês, e aí eu comentei, eu coloquei aqui no Google famosos, tipo normal, aleatório, tá, e aí gente, tem uns aqui que, pai do céu, pra mim não é famosa essa pessoa, tá, mas enfim, muito, né, claro. E a primeira famosa, gente, que apareceu aqui no Google pra mim foi a Maísa, tá, gente, o que eu acho da Maísa? A Maísa, ela é uma pessoa muito sensata, mano, a Maísa é sensata demais, sabe, ela fala na cara, ela é sincerona mesmo, sabe, e ela apresenta o programa como ninguém, gente, aquele programa da Maísa eu amava, tinha gente que criticava, falava mal, mas a Maísa, ela é uma pessoa muito sensata, muito inteligente, eu adoro a Maísa demais, gente, então, eu não tenho o que falar mal da Maísa, menina, assim, ela, meu, ela cresceu muito rápido, gente, muito rápido, você vê ela ali pequenininha, sabe, no Raul Gil cantando, depois ela foi, programa do Raul Gil, é, do SPT, não, do SPT, não, é, eu acho que ela fez participação, sim, algumas vezes, programa do Raul Gil, SPT, aí depois ela foi de companhia, apareceu algumas vezes no, no Silvio Santos, gente, ela era pequenininha, tinha um cabelo tudo caixinho, chato, quem lembra, né, é, tinha até aquele programa do Pânico, gente, ele zumbava da cara dela, e eu achava aquilo, tipo, sei lá, mano, Malisa, era alguma coisa assim, né, que hoje, pra mim, o programa do Pânico é bem tóxico, eu não nem assisto, nem perco o meu tempo assistindo, então, gente, eu não tenho que falar mal da Maísa, ela é maravilhosa, eu adoro ela, né, enfim, é isso, né, Manu Galassi, gente, eu não tenho que falar mal da Manu também, eu acho a Manuela muito inteligente, tem uns vídeos que ela faz no Instagram, no Instagram, é, no Instagram mesmo, ela, ela comenta umas coisas assim, que eu fico de boca aberta, tipo, às vezes, você não entende, mas ela como se fosse uma poeta, né, alguma coisa assim, a Manu Galassi, né, as músicas dela, gente, eu não sou muito fã, não sou chegado, né, mas ela como pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, a gente viu isso, ela no BBB, muitas pessoas falaram mal dela, né, falaram mal dela na época, por causa do tamanco dela, mas, meu, não tenho nem que falar mal da Manu Galassi, eu acho ela maravilhosa, entendeu, é isso. Enfim, gente, eu não tenho nada contra a boca rosa, já vi alguns vídeos dela, né, só que o problema das pessoas, é, que viram a boca rosa no BBB, falando que ela era falsa, e aí, eu não acompanhei muito o BBB, né, mas, pelo opinião das pessoas, as pessoas vêem que, né, quem acha ela era uma coisa, e, assistindo o BBB, né, pelas comidas 24 horas, as pessoas viram outra pessoa, né, sem ser aquela da internet, mas, eu não tenho nada contra a boca rosa, gente, não tenho nada contra, é, e é isso, né, não tenho o que falar da boca rosa, até porque eu não acompanho muito a carreira dela, é isso, né, é, Chris Herm, Chris Hans Rutt, quem é esse, gente, é aquele, é aquele, é, ator que fez o, gente, como que é o nome do, do, do filme, depois eu até pisar no Google, ele fez um filme de super-herói, que é o, o Thor, acho que é o Thor, né, gente, muito gato, então, eu acho ele, meu, ele é incrível, esse ator, gente, ele é maravilhoso, ele é muito gato demais, então, não tenho o que falar mal dele, eu acho ele é uma pessoa, assim, incrível, excelente, excelente demais, né, enfim, é isso, né, gente, a próxima pessoa que o Google me mostrou, meu Deus, é uma vergonha, né, é, o incrível, não é incrível, não, né, ele não é incrível, Jair Messias, né, vocês sabem quem eu tô falando, né, enfim, vou deixar a foto aqui do lado, né, não, tipo, não tem nem o que falar dessa pessoa, assim, pra mim, é apenas meu lamento pra quem votou nesse cara, porque as pessoas têm a cabeça desse tamanhinho e não pensa, né, em quem vai votar, enfim, é isso, né, Brasil, né, e eu não, eu não gosto dessa pessoa, não me desce, enfim, né, não quero nem falar mais dela, enfim, bora pro próximo, né, melhor, Próximo é Sabrina Sato, gente, a Sabrina, acho a Sabrina incrível, a Sabrina Sato, ela é maravilhosa, já fui no programa dela, né, quando a Joana estava, né, fui gravar o programa, meu, ela é incrível a Sabrina Sato, gente, ela é engraçada, eu gostava muito dela no programa Pânico, né, os, os, os caras lá que faziam o quadro com ela, Bolinha, e tinha o outro também que fazer com ela, né, é o Bolinha e tinha o Bola, né, eles ajudavam muito da Sabrina, gente, o pessoal do Pânico ajudiava muito da Sabrina, até minha mãe falou, nossa, coitada, né, gente, nossa, mas eu adoro a Sabrina Sato, ela é incrível, 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 Bruna Marquezine, gente, eu não tenho nada contra a Bruna Marquezine, eu não sei qual é o problema de vocês, de, ah, porque ela tá com a frescura, volta com a negrada, não sei o que, gente, se ela votou ou não, o problema é dela, o problema é dela, entendeu, e aí o pessoal criticou a roupa dela, o povo critica tudo que a menina faz, gente, deixa ela viver a vida dela, entendeu, é isso, acho que cada um tem que cuidar da sua vida, pronto e acabou, é isso, entendeu, a Rafa Kalimann, gente, eu não tenho nada contra a Rafa Kalimann também, tá, até porque eu não acompanho muito, eu sigo ela no Instagram, mas eu não acompanho muito os stories dela, o Instagram, eu só sigo, entendeu, mas, eu acho ela incrível, eu acho ela da hora, a Rafa Kalimann, entendeu, é isso, né, Ariana Grande, gente, Ariana Grande, para, gente, Ariana Grande é maravilhosa, eu acho ela incrível essa Ariana Grande, incrível, ela, ela tem um talento incrível aquela menina, tipo, humana, top, e ela tem uns, uns, como que se fala aqueles negócios que a pessoa faz, tipo, não é agudo, é tipo um falsete, que lembra muito a Maraia, por quê, gente, a Ariana Grande é muito fã da Maraia, entendeu, então, a inspiração da Ariana foi na Maraia, eu entendo isso, eu acho que foi isso mesmo, né, se você citou errado, comente aqui embaixo, tá, mas é isso, então, a inspiração da Ariana é a Maraia Carried, entendeu, porque a Ariana é muito fã dela, Marina Rui Barbosa, enfim, a Marina Rui Barbosa, eu não tenho nada contra também, gente, ela é incrível, a Marina Rui Barbosa, entendeu, as pessoas têm, qual o problema dessas pessoas de, de falar, ah, eu não gosto dessa pessoa, nem com essa pessoa, a gente vem falar coisa que não deve, entendeu, é isso, inscreva no canal, ative o sininho, para vocês se forem todas as novidades do canal, tá, me segue no Instagram, se tá passando aqui embaixo, até o próximo vídeo, tchau.